Atenção Pips, nova intro em 3, 2, 1... Hoje temos que ganhar! Bora! Se eu ganhar o próximo jogo estou na terceira divisão. Acho que está na hora de comprar um grande jogador. E ele é muito caro. Damn! Mostra-me a tua equipa. Não posso vacilar! Não podes vacilar! Concentra-te! A ameaça é tua! Exatamente! Oh, não, não! Oh, sim, 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 sim! GOOOOOO! Morales! 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 Yeah! Nice! Opa! Oh, 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 oh! GOOOO! Oh! Yeah! Mais nada! Mais nada! O que é que eu posso dizer? Não, não, não! Cuidado ali em cima! Cuidado ali! Ele vai estar! NÃO! Ah! Calma! Oh! Oh! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Morales! Oh! Partido todo! Partido todo! Oh! Outra! É para Morales! É para Morales! É para Morales! Morales! Vai simular! Opa! Vai entrar! Vai entrar! Exatamente! Entraste mesmo! Morales! Finesse! Oh, não! Não! Oh, não! Anda, 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 anda! Pfff! Não fazes niente! Niente! Ok? Oh! Haha! Oh! Oh! Já foste! Oh! Não, não! Que exagero, meu! Falta! Falta! Ah! Estavas à espera de quê? Pfff! 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 Oh! Ah, não! Oh, não! Claro! Opa! Amarelo! Vou cruzar! Vou cruzar agora! Pac! Pfff! Pfff! Faz falta! Amarelo! Já chega de faltas, meu! Ah! Oh, bem jogado! Oh, que bem jogado! Oh, que bem jogado! Atrás! Oh! Que bem jogado! Oh! Puta jogada, meu Deus! Pfff! Rage! Rage! Não! Ele não desiste! Oh, não! Oh, sim! Não! Sim! Não! Não! Falta! Oh! Anda cambiaço! O cambiaço vai marcar! E vai! Vai! Que passe, meu Deus! Opa! Opa! Paff! Oh! Oh! Não estou a perceber! Anda! Oh! Não! Não! Mano! Musica! Voce vista! Não! Come-co! Cambiaço! Outro! I gratuitamente! Ya esta... Suétı! Goal! Rage! 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 Eu sou mágico contra a onza, shhh! E agora? DIVISÃO 3